Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, do coração, do coração, do coração Com a história Deliciado na balada A galera começou a dançar E passou a menina a voz linda Ouvi coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Coincente, do coração, do coração, do coração E comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, no seu te pego, ai, ai, no seu te pego Que delícia, delícia, assim você me mata Ai, no seu te pego, ai, ai, no seu te pego Que delícia, 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 assim você me mata Ai, no seu te pego, ai, ai, no seu te pego Que delícia, 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 Obrigado.